Agora, desde que eu vou lutar, desde que eu vou lutar você, Senhor, me escuta. Agora, desde que eu vou lutar, desde que eu vou lutar você, Senhor, me escuta. E deixai-me de maneira que vou lutar, a glória te dava, hoje mal no seu lar. Para Deus, resolvendo o impossível, de todos os confinantes, que é em vida, eu te deixo. E deixai-me de maneira que vou lutar, a glória te dava, hoje mal no seu lugar. Para Deus, resolvendo o impossível, de todos os confinantes, que é em vida, eu te deixo. E deixai-me de maneira que vou lutar, a glória te dava, hoje mal no seu lugar. E deixai-me de maneira que vou lutar, a glória te dava, hoje mal no seu lugar. Para Deus, resolvendo o impossível, de todos os confinantes, que é em vida, eu te deixo. E deixai-me de maneira que vou lutar, a glória te dava, hoje mal no seu lugar. E deixai-me de maneira que vou lutar, a glória te dava, hoje mal no seu lugar. Amém. 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 Amém.